Gente, como nós dissemos antes de nós entrarmos no intervalo comercial, tem sugestão, tem ideia, tem projeto, trabalha com a comunidade, é presidente da associação, é presidente de alguma instituição esportiva, mande sugestões para o esporte campeão, arroba esporte campeão SC. Olha, deixa eu dizer uma coisa, essa foi uma das sugestões e eu fiquei extremamente curioso. Nós fomos conhecer o West Soccer. Veja como é esta modalidade. Em 2020, em meio à pandemia, o José Aran estava fazendo o que todo fã de futebol gosta de fazer, que é a embaixadinha. Naquele momento, a criatividade tomou conta dele. Saibam agora no que consiste essa novidade nascida em solo alagoano. Consiste em futebol, que a bola continua no chão por um determinado tempo, no chão, mas quando chegar na área do adversário, você tem que levantar para o outro jogador do seu time para ele chutar. Se ele não pudesse ter ele para mandar de volta, para o outro jogador ele chutar. Mas dessa área daqui, que é a primeira área, que é do campo do jogador mesmo, que é do seu time, ele pode levantar a bola e chutar direto para fazer o gol. Mas se chegar na outra área, ele tem que levantar para o parceiro dele para poder chutar. Com a ajuda de amigos, ele iniciou essa modalidade que tem tudo para alcançar o Brasil e, por que não dizer, o mundo. Um amigo meu, que trabalha com um negócio de gás imóvel, ele me ajudou, que é o Edilson. Outro rapaz ali, que é do Portal Lã, do internet, lá do Jacintinho, me ajudou a trazer os meninos para cá. E o material foi servido pelo Bolerage Cabuloso, que é do Futo 7, lá do Jacintinho, do Maurício. Tive outro cabulador para me ajudar a estudar, eu dar certo pra mim estar aqui hoje, né? Além da originalidade, os recursos financeiros também são bem acessíveis para praticar essa modalidade. Pelo curso, aquelas barras ali não é de metalão, não. É ferro normal. Eu gastei na base de R$ 80,00. Já paguei R$ 70,00 para um amigo meu, que mora lá, do Jacintinho. Trabalha com o negócio de ferrar essas coisas assim, né? Serra-lheira, ele pegou e montou as barras para mim. Aqueles que estão dando os primeiros passos nesse esporte, aprovam e aproveitam essa iniciativa. Eu conheci através do nosso amigo, né? Que ele mora lá junto com a gente, na nossa rua lá também. Ele disse que ia fazer um esporte novo e a gente confiou nele, né? Acreditou no trabalho dele. Ele vem montando algumas coisas aí novas, inventando algumas coisas e a gente veio acreditando nesse trabalho dele. Aí a gente veio descendo para cá para a gente treinar, evoluir o esporte e daí para cima crescer o esporte, né? Eu estou achando legal os benefícios que o esporte traz. Muita dedicação, esforço. Na pandemia veio a me ajudar muito. Saí meio de casa, me ajudou muito. Bastante distração, distraí muito. O esporte, eu creio eu que o esporte vai além disso, que é o começo. João Geraldo, um grande abraço. Contem sempre com o esporte campeão, viu? Eu na minha trajetória de vete joguei muito basquete, mas essa aí eu nunca tinha visto. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. OMJ. Nada pode parar seu sonho. Em Santa Juliana, a que melhor qualifica.